A noite chegou e eu estou a clamar O medo chegou e eu estou a chorar Mas tua palavra diz Que o choro pode uma noite durar E pela manhã a alegria virá Mas, Senhor, a noite é longa E demora a passar E os meus inimigos estão a zombar de mim Porém, olho para o céu De onde me virá o socorro Então ouço tua doce voz A minha calma Eu estou contigo, não te deixarei Durante a noite tua voz ouvirei Faço a noite contigo pra te guardar E pela manhã minha promessa em tua vida se cumprirá Eu sou o Deus do dia e o Deus da noite Na madrugada Eu sou o Deus do dia e 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 o Deus da noite Não te deixarei E enquanto estou contigo Não te deixarei Eu estou contigo, não te deixarei Durante a noite tua voz ouvirei Faço a noite contigo pra te guardar E pela manhã minha promessa e tua vida se cumprirá E pela manhã minha promessa e tua vida se cumprirá E pela manhã minha promessa e tua vida se cumprirá